Apartamento em Ipanema, quadra da praia no posto 6, é uma praia muito ampla e fica na francesca praiana vai do ladinho é um 4 quartos cozinha maravilhosa duas pias, pegar pra lavar a louça muito espaço aqui é onde fica o ar central o lavabo aqui o corredor tem muitos armários, tá? armário aqui aqui é um quarto, pode ser quarto escritório é a porta aqui de correio que fecha banho social excelente muito confortável aqui é o primeiro quarto esses quartos aqui ficam de fundo muito silenciosos todos os quartos silenciosos, né? aí esse armário aqui ó, um armário de 6 portas aqui é a suíte olha que armário maravilhoso, uma funcionaria finíssima esse banheiro aqui é espetacular ainda tem duas dependências, tá? uma área muito boa excelente opção, quem quer moer bem portaria 24 horas aqui então dois aqui dois 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 dois